E aí, não para. Não para. Agora você vai fazer o que, Miguel? Não, Miguel! Miguel, não. Miguel, você não para não. Olha o choque, Vitor. Olha o fio está aqui. Olha lá, Miguel. Não vamos pescar não, Miguel. Tem tilápia. Lá tem o jacaré. Miguel, vamos pescar. Velo, então pega o anzol do Vitor. Então vai, cadê a sua caixinha de anzol? Vamos ver. Pega lá. Pega a caixinha de anzol, nós vamos ver agora. Vamos parar de filmar, vamos pegar o anzol. Vamos ver. Agora é o Miguel comendo, Miguel. Olha aí, o menino é bom de garro. Olha aí, olha. Agora, Miguel, manda um abraço aí, Miguel. Olha aí. Está indo para onde? Eu não estou vendo. Olha aí, está vendo? Os garotos títulos também vão para a escola. Está bonitinho, está limpinho. Não é mais aquele Miguel trabalhador que estava, não. Líquido precioso, líquido argentino. Esse aqui não, esse aqui é brasileiro. Ontem eu tomei um líquido precioso argentino. É, uma maionezinha, um pãozinho. E o... Mais, como é o nome do teu pai? É o seu Id. Id? Id a todos que estão cansados e deprimidos que eu vos aliviarei. Aí, olha. Agora, demonstrar está aqui, olha. Olha aí, agora sim, olha. Aqui a vida não é fácil, tio. Mas é para quem é mole, a vida não é boa. A vida é só para quem é mole. A vida não é boa, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver, né? Nem reclama da vida, mas pergunte se alguém quer morrer. Olha o vídeo, já chegou, viu a carninha já. Olha, Vitão. Olha aí, Vitão. Miguel. Olha a carninha. Hoje nós estamos contando a história do Miguel. Aqui. É o Luiz Miguel. Luiz Miguel de Pranchita. A vida de um garoto simples do interior do Paraná. Desde que tratou o porco, deu água para o porco, jogou bola, pescou. E aí, Miguel, nós não fizemos você pescando, hein, Luiz? E agora? Você vai ter que largar essa roupa, pôr aquela outra, e nós vamos lá para a beira do rio para você pescar um pouco. Para nós filmarmos, o que você acha? Está na cojeção aí. Aí, eu peguei um monte de peixinho, né, Miguel? E o Miguel não pegou nenhum. O Miguel só pegou o carrapato de capivara que tem ali na beira do assunto. Nem capivara tem aqui, né? No frio da balbônica desse. De vez em quando aparece aí. Olha a dona Fran ali, olha, a cara dela. Brava igual o Cirino Anato. Depois, se ela permitir, ela vai contar uma história aí que ela deu um cacete no mar esse dia. Deu um susto. Não, deu um cacete. Cadê a colher que ela te bateu? Você foi mexer com ela? Onde é que está a colher dele? Apanhou de colher, vai. Olha a tamanho da colher dele. Vai, ó. Foi encher o saco dela. Levou umas lá para. Bora, Vitor, senta. O Vitor está quase caindo ali. Escora o Vitor aí com as forquilhas de mamona. Que o Vitor não sabe nem que é forquilha, nem que é mamona. Mas não, não. Duas coisas. Luiz, manda aí um abração e fala. Estou de barriguinha cheia. Estou de barriguinha cheia. Está nada. Está nada. Aí, ó. Se ele chegar lá em cima, o ônibus da prefeitura já veio buscar o Luiz. O Luiz já está indo embora. Valeu, Luiz! Olha lá. Lavar o Luiz para a escola. É assim. Mais um dia aqui no sítio. O Luiz trabalhou a manhã toda. E a tarde, na hora do almoço, vai para a escola. Está indo ele. Pô, você tem que perguntar assim. Eu estou feliz porque você não foi. Você já pergunta se eu não fui. Então, você queria que eu tivesse ido? Não. Fala a verdade. Eu queria que você ficasse. Eu fiquei. Eu e o Vitor, nós estamos aqui. Não, mas eu gostei tanto do ser que eu falei. Rapaz, vou ficar mais um dia aqui com o meu amigo Miguel. Aí! Ah, Luiz e Miguel. Aí amanhã nós almoçamos juntos, hein, Miguel? Aí você vai para a escola e eu vou embora. Amanhã mesmo, se chover, nós temos que ir embora. Mas hoje aí, ó. Você vai pescar com nós? Olha lá. Ó! E já pegamos peixe. Vamos ver o balde lá. O tanto de tilapia que nós pegamos, Miguel. Você vai ajudar nós. É. Temos que baixar. Olha a nenenzinha também pescando. Aqui todo mundo. Seu Márcio, a dona Franciele. O Miguel, o Vitor e a bebezinha. Como é o nome da bebezinha? Maria! Vai lá, Maria, Luiz. Vai? Maria! Ô, Maria. Tudo bom, Maria? A Maria. A Maria. Aê, Maria. Vai com a mamãe, vai. Aê, ó. A família inteira e nós estamos aqui pescando. E lá em cima é o redoto. Dos, como é o nome? Escapulina, como é que é o sobrenome? É, Franciscato. Franciscato. Olha lá, ó. Tem macaquinho prego, tem nesse na árvore, ó. Ah, eles estão por aí. Olha, olha. Olha lá. Até os preguinhos tem aqui, ó. Tem um macaquinho aí. Ó. A vida de sítio é assim, continua o Luiz Miguel, a saga do Luiz Miguel. Um dia na vida do Luiz Miguel, a gente já filmou de manhã tratando os porcos. Já filmamos ele pra escola, almoçando. E agora tu vai fazer o que, Luiz? Tirar leite. Hã? Tirar leite. Vai ordenhar uma vaca, vai tirar leite aí, ó. Quantos anos você tem, Luiz? Oito. Oito anos, então a vida de sítio é assim, ó. Ele tem que fazer os serviços aí da... E aí ele tá lavando a... As tetas da vaca, que agora ele vai... Vai ordenhar. A vaquinha, quantos litros você vai tirar, Luiz? Acho que é um baldinho desse. Qual baldinho? Três litros e meio? É? Cheio, porque o baldão tá cheio. Mais uma jara. Enxugando agora as tetinhas. Vamos ver se o Luiz Miguel manja mesmo de tirar leite ou é só história de boiadeiro. Aí, Luiz, vamos ver aí o... Baixa a alça, Luiz. Ai, caralho, minha bunda. Que Deus. Vai, Luiz, manda um pau. Ó o barulhinho. Não tá bom não tirar leite, hein, Luiz. Não sei não, hein. É que ela não tá soltando leite. Tá ruim assim? Eita, Zé, foi bom, hein. Aí sabe o que eu falei agora? O bicho tá pegando ali, ó. Faz aí, Luiz. Mais um dia aí. E o Luiz tá... Eita, Luiz, aí tá uns guichos grandes, hein, meu amigo. É um garoto jovem, Luiz Miguel aí, de oito anos. Um dia na vida de Luiz Miguel. De manhã tratou os porcos e tal, ajeitou as coisas, brincou muito, né, Luiz? Hoje foi divertido demais, não foi? Pescou. E agora... Pescar eu não pesquei nada, não. Ah, não, mas você foi pelo menos na beira do rio, né? Mas é, galera, é a nossa vida aí de motociclista. Estamos aqui em Pranchita, no Paraná. Em Márcio Franciscato. Márcio Franciscato. Encontramos o nosso grande amigo e parceiro aí, o Luiz. Gente boa demais, um garoto muito top mesmo. E faz o serviço do sítio aí, ajuda, né, os pais aí na lida diária no sítio. Tempo meio fechadão, parece que vai chover um pouquinho, né? Porque o Luiz está ali, só. Já meio, quase meio balde, Luiz. Só um fundinho, né? Uhum. Mas vai encher ele? Acho que sim. Tá bom aí, já melhorou? Já melhorou, Luiz? Hã? Peraí vaca não dá leite, tem que tirar, né? É, uai. Meu Deus. Não é? Não é fácil não, Luiz? Vai ver, galera, mais um videozinho aí. Olha o cemitério que ele deixou. Olha aí, o Miguelzinho. Aí, ó, a noite agora, Luiz Miguel, hein? Depois de um dia árduo de trabalho e escola, né, Miguel? Você comeu o que aí, Miguel? Peixe. Que peixe você comeu? Que lápis. Quem pescou? Você, você, mamãe, e aí? E o Vitor pescou também? Pescou, mas não pescou nada. Aí, ó, ali tem mais, ó, Miguel, ó. Olha aqui, ó. Ô, louco! Ó. Gosta, cozinheira! Olha lá a cozinheira, ó, ó. Dona Franciele. Ó, o nenenzinho, ó, o Márcio aí também, ó. E, ó, tem uma carnezinha aqui, coquinha, líquido precioso. Não pode faltar uma polentinha, um tomatezinho no frio e um peixinho Vita ali, ó. E de sobremesa, tem um negócio ainda, né, que tem gente que tá devendo. É, um pudizão. Um pudizão. Aí. Agora manda aquele abraço, Luiz Miguel, pra galera toda. Sim. Um abraço pra todos vocês, Paula Fim. Abraço. Valeu, Luiz Miguel. Depois de um dia de trabalho, muito frio, ele tá ali com a roupinha do Batman dele. Do Batman. E vamos dormir hoje no frio. Então é assim, galera. Estamos aí, já terminando de jantar daqui a pouco. Barraca aí. Soninho. Valeu, abraço. Saindo agora de pranchita. Ó, o Luiz Miguel aí. O Márcio, ó, a Dona Franciele. E a neném com o meu nome que eu esqueci. Maria Luíza. Maria Luíza, o Vitor. Estamos indo aí rumo a Lindo Oeste. Valeu aí, galera. Obrigado aí pela estadia, dois dias. E o tempo... Vamos fazer mais uma pescarinha. O tempo de chuva. A batalha que perdeu, né, de pegar os peixão, né? É, mas vamos pegar. E aí tá o Luiz Miguel. Um dia na vida de Luiz Miguel ontem, hein? Manda um abraço aí. Despede aí da galera, Luiz. Xis. Quando a galera quiser vir trabalhar, você te convida aí pra vir. É. Então tá beleza, ó. Ontem nós filmamos um dia na vida de Luiz Miguel. Trabalhando, pescando, indo pra escola. E a irmã dele judiando dele. Valeu, galera. Abraço. E aí Obrigado.